Vamos tentar de novo Agora vai, vamos torcer Oi, bom dia Oi, bom dia Conseguimos, enfim, esse negócio de internet Isso é muito complexo A tecnologia fica nervosa aqui Sim, eu também Porque não estava funcionando Hoje talvez temos a participação eventual do Miguel Que vai entrar por aqui, talvez Ele está hoje sozinho comigo Antes para o pessoal chegar um pouco de novo Enquanto isso eu vou me apresentando Meu nome é Anderson Ribeiro, eu sou astrofísico E eu fui convidado pela Tássia Miller Para participar desse projeto Dos impactos da Covid-19 No campo cultural, artístico E todas essas coisas E hoje a gente vai bater um papo É um papo bastante descontraído Tipo, ela vai ter um papo com a Mirella Magalhães Que é só nada mais Mirella Lê 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 Eu tenho problemas com is, ex e ais Eu também tenho esse problema doméstico Que é o meu, a Daniel Lê Eu chamo de Ni Eventualmente quase morro Ela tem um currículo espetacular Formada em psicopedagogia Ela tem na EMB Morumbi, não é isso? Não, então eu estou fazendo curso de psicopedagogia pela FMU E eu fui formada Primeiro eu fiz turismo na EMB Morumbi Depois eu me fiz um mestrado em marketing E depois eu comecei Na SPM, pela Escola Superior de Propaganda e Marketing Sim Na SPM eu também fiz de gestão de conteúdo Para mídias sociais Então assim Sempre estou aí buscando um monte de coisa nova Sim, estou super pronto Sim, pode dizer Mas agora eu senti necessidade mesmo Até por um caminho aí que eu estou tomando De fazer esse curso de Voltado mesmo A psicopedagogia Porque eu estou entrando Força aí nas escolas Então eu É só para ter uma linha, né? Porque prática a gente já tem Aí da vida Entendi Você também tem um Você é criadora da A pronúncia é TRE-ARTE Seria assim? É, TRE-ARTE Isso TRE-ARTE Sim Fala um pouquinho para a gente da TRE-ARTE O que ela é O que ela faz Então, na verdade A TRE-ARTE Foi criada em 2016 Por Por mim E por mais duas sócias Que é a Paula e a Tata Hoje em dia Elas não estão mais comigo Cada uma acabou Tendo uma direção na vida, né? Mas até Nada mais é Do que o trabalho com Criatividade Com comportamento humano Com as emoções Então, assim Isso eu já sempre fiz, né? Eu sempre trabalhei com esse lado mais social Então eu trabalhava com as crianças Através da criatividade E de você soltar o que você tem dentro de você Para fazer uma diferença, né? Então, assim Há muito tempo a gente trabalhando esse lado De juntar as famílias Porque todo mundo acabou se distanciando Com muitas coisas do mundo E aí a gente acabou colocando essa parte Das oficinas infantis Primeiramente a TRE-ARTE Trabalhava só com crianças Em eventos A gente fazia muitas oficinas Tudo ligado à arte Então, assim Era uma oficina criativa A gente criava muita coisa com reciclagem Muita coisa com hortas Com vários tipos de eventos Mas sempre para juntar as famílias, né? Ter momentos juntos Então, assim E foi o que eu sempre fiz nas ações sociais Então, assim Juntei tudo com a TRE-ARTE Então acabou englobando tudo Era o meu trabalho social E o meu trabalho Só que em 2017 Eu recebi uma proposta Para morar na Bahia E a gente deu uma pausa na TRE-ARTE Funcionando no dia a dia, né? Mas nunca tirei do meu coração Aí essa ação Então, quando eu voltei para a Sama Morena Bahia Há dois anos Eu trabalhei na água Que não deixava de ter um lado TRE-ARTE De ser Porque foi onde eu tive O meu maior aprendizado Minha escola da humanidade, eu digo Porque na Bahia A gente comecei a trabalhar Na Estrela da Água E a gente trabalhava com todo mundo, né? Era um lugar onde tinha uma comunidade Que a gente fala Nossa, trancoso, né? Trancoso? Sim Tem tantas coisas Tantas pessoas Tão lindo, maravilhoso É maravilhoso Principalmente o povo de lá Então, tinha uma comunidade Que eu até acabei Indo para um trabalho E meu trabalho foi muito maior Porque eu acabei me aproximando Do projeto Formiguinhas Não sei se ainda é hora de eu falar disso Mas eu vou Nossa, pode A gente faz um catado geral E depois eu vou esmiuçando As minhas curiosidades Que são muitas Tá E aí, assim Resumindo O que aconteceu? Comecei a triarte Acabei dando uma pausa Porque eu fui morar na Bahia Mas tudo tem o seu porquê Porque Eu precisava Passar Por uma vivência Eu sempre acreditei Muito Nesse lado Do ser humano Né? Da gente Compartilhar Da gente Passar conhecimentos Da gente Só que, assim Aqui em São Paulo Para eu trabalhar Desde os 14 anos Com as ações sociais A gente tinha Algumas coisas Que a cidade é tão grande É tantas informações São tantas coisas Tantos lugares Para a gente ajudar Tanto lugar Para... Que a gente não sabe Onde focar Isso, né? Então, assim Eu apresento Da escola Desde que eu tinha 14 anos Com minhas amigas do colégio Inclusive a Angélica Tá aí E umas outras amigas minhas Do colégio Só voltando A Angélica, hoje em dia É minha sócia Na triarte Porque Vamos por partes, né? Aí, quando eu fui Para os 14 anos Fiz as ações sociais E Eu sempre gostei Porque não A gente tinha E é porque gosta Sabe assim? É uma coisa que acho Que as pessoas nascem Com isso Sim, sim Como se fosse uma dádiva Uma Uma emanescência Da pessoa Porque assim Fala, nossa Eu quero ser voluntária Não é fácil, né? Não É você Sabe? É chegar nessa As pessoas acham Que é só diversão, né? Que você vai sair Uhul Fotos bonitas Não, você vai ter momentos Complicados Vai ter impacto Vai ter interação Com coisas difíceis Vai se decepcionar Porque você Vai Às vezes O que acontece comigo Nos projetos que a gente tem aqui Você sobreestima A resposta das pessoas E eles estão na posição deles Fragilizados Expostos E às vezes a resposta Não é o que você estava esperando Por obviedade, né? E aí rola Uma certa decepção Mas isso é um aprendizado Entender isso também, né? Mas continua Aí você foi para a Bahia Você foi para a Bahia E começou a interagir Já começou a ativar O seu modo O seu modo operante De ser E começou a interagir No projeto Formiguinha Isso é um negócio interessante Fala um pouquinho mais Da gente Para o projeto Formiguinha Na verdade Eu comecei a operar Aqui em São Paulo Com 14 anos Ah, já aqui? Sim Antes do projeto Formiguinhas Eu já trabalhava Num projeto Que chamava Teu Sonho, Meu Sonho Que foi o primeiro projeto social Que eu entrei E eu era Tipo, eu era adolescente, né? Mas era um projeto Que era Para fazer umas ações De Dia das Crianças E no Natal E a gente Cada grupo Ia num orfanato A gente escolheu Um orfanato Que era em Osasco E foi o meu maior aprendizado E foi aí Que eu descobri Que eu queria fazer isso Para sempre Na minha vida Quando eu cheguei No orfanato As crianças Eram muito Revoltadas Eles eram Maltratados E a gente achou estranho Falou, nossa Como um orfanato É para cuidar das crianças Tudo meio estranho Mas a gente foi trabalhando Porque a gente ia lá Uma vez por mês Então assim A gente não tinha Tanto conhecimento Mas aí A gente começou a ir mais Conversar com as crianças Eu sempre fui bem ligada Com os moleques Porque eu sempre Sempre fui mais Da correria Cada um tem um perfil E eu gostava De jogar futebol Com eles Fazer carrinho de rolemã Nas ladeiras E a comunidade Sempre respeitou muito A gente Porque quando você Vai para fazer o bem E você tem ética E você vai de coração Nada Você pode entrar Onde você quiser Entendeu? Então assim Eu acho que começa Daí o voluntariado A doação O que você faz Por ação social Ação social É muito mais Do que você Doar Entregar uma cestinha Pegar uma grana Comprar uma cestinha E entregar Não é isso É isso também Também Sim, sim Mas não é só isso Não pode se resumir A isso A um ato De só ir lá E fazer Por fazer Como se fosse Pagar De uma dívida E não é É se entregar É uma certa doação É você fazer Por amor O que as pessoas falam Ação social Doação O que for Mas as pessoas Se esquecem De uma coisa Que hoje em dia Vai ter que ser Muito lembrada Que é a filantropia Ninguém fala Nossa, filantropia O que que é? Muita gente nem sabe O que é E é uma coisa Tão simples É Um amor profundo Pela humanidade Isso é filantropia E isso é uma ação social E isso é o ser humano Então assim É tudo unido A gente precisou Um boom Assim ó Galera E aí? Você vai pensar no próximo? Então assim Isso é uma coisa Que a gente já vai falar Mas só voltando Quando eu tava Nessa Nessa Orfanato em Osasco Um dos meninos Falou pra mim assim Vamos comprar pipa E eu falei Vamos aí E a gente saiu Do Do orfanato E foi Comprar a pipa E entrei no meio Da comunidade E ele falava assim Pra mim Ele tinha só sete anos Ele falou pra mim assim Ó tia Aí É a bocada É a saída do tráfico Ele tinha sete anos Já tava totalmente Na logística do ambiente Eu falei Ah E aí você tem que saber Lidar com isso Porque é uma realidade Deles Só que às vezes Nós não estamos preparados Pra ouvir uma criança De sete anos Falar isso Então assim Esse lado Também Das ações sociais É um lado muito A ser trabalhado As pessoas precisam Prestar muita atenção Porque você pode mudar Uma vida Então você tem Essa consciência Que você tá mudando Trabalhando com pessoas Que você tá trabalhando Com vidas Né? Então assim É sempre ter Esse lado do amor O lado do amor É o essencial Então Eu só vou finalizar Esse projeto Do teu sonho Meu sonho Porque um belo dia Eu cheguei lá E as crianças Não estavam mais E era um projeto Tá? Era um Da prefeitura Tá? Só que quem cuidava Era um cara Da comunidade Que ele Desviava Todo Toda a verba E todo Porque assim Às vezes a gente Chegava lá E falava Ai Cadê os presentes Que a gente deixou Ali Não Essa criança Tá de castigo É regra do lugar Só que a gente Não tinha tanto contato Então a gente Nunca soube Pra onde ia E a gente Continuou fazendo Porque a gente Não tava nem aí A gente queria Fazer acontecer Né? Porque eu acho Que é isso A Angélica Tá aqui Ela participou Disso E aí A gente descobriu Através de uma Das voluntárias Que era uma Das coordenadoras Ela tinha um contato Maior Que essas crianças Realmente eram Abusadas Elas eram Maltratadas Elas tinham Várias coisas E essa mulher Colocou a vida dela Em risco Tirou todas as crianças De lá Levou pra um sítio Tá? Ela tipo Tinha umas Mas ela entrou De frente Bateu de frente Com a prefeitura Bateu de frente Com Osasco Né? Uma comunidade Né? Que assim E aí acabou Acabando esse projeto Porque ficou concentrado Em ações E a gente tinha Tipo 15, 16 anos Então assim Eu acho que isso Foi o meu maior aprendizado Do que é um projeto social Que realmente Não é você ir lá Brincar Não é só Você ir lá É você Acreditar Que podem acontecer Muitas coisas E que é muita coisa Envolvida E que você tem que ir Comprometido Porque as crianças Vão estar lá te esperando Os idosos vão estar te esperando Ou um doente Vai estar ali te esperando Né? É mais que um trabalho Deixa eu aproveitar E fazer um Fazer um Tentar Porque agora vai entrar Um momento exploratório Você tem toda essa experiência Com seus 16, 14, 16 anos E quando você entrou Na Escola Superior De Propaganda e Marketing Qual foi o Se é que teve Pode não ter tido Supondo Eu acredito Que possa ter tido O contraste De uma ação dessa Com o meio de pensamento Da Escola Superior De Propaganda e Marketing Assim Você Supondo Quando você faz um comentário Você é vista como o quê? Como uma visionária Como uma Uma hippie Como o quê? Exatamente Qual era Até a pessoa Que Eu tenho Um grande admiração Não sei se ele já entrou Mas é o Santi Que ele tem até Uma hamburgueria Chamando Erdog Que eles estão até Fazendo uma ação bem legal Ele sempre falava Pra mim Que eu era A Madre Teresa De Calcutá Mas Engraçado Que eu Vou até ler aqui Se você me permitir Sim, claro E hoje Eu abri Um livro Que eu sempre leio Que chama Aja Luz Que é do William Sanches E antes de começar O live Eu li aqui Uma coisa Que eu acho que Eu vou compartilhar Com vocês Que era da Madre Teresa De Calcutá Então Eu acho que Independente Do que a gente acredita De qualquer religião De qualquer outra coisa É o que a gente tem fé Né? Sim Então assim A gente tá num momento De muita fé E é isso que a gente Tem que passar Isso também é Fazer uma ação social É você compartilhar Uma coisa boa É você falar É você respeitar É você amar De verdade Não é amada Boca pra fora Porque amor É comprometimento É coração É tudo lindo Mas amor É muito mais Que isso, né? Então eu vou ler aqui Essa mensagem pra vocês Que fique pra vida Pra esse momento Que a gente tá aqui agora Entre tantas Madre Teresa De Calcutá Nos deixou essa lição Que vale a pena Ser lembrada Vale a pena Ser aprendida sempre Quem julga as pessoas Não tem tempo De amá-las Então Eu acho assim Quando você quiser Fazer uma ação social Você não tem que pensar O que vão achar O que vão pensar O que vão Nada Faça De coração Não é porque É uma ação social É uma ação de amor Entendeu? Então assim É um doador Gente, tem gente Que não pode Doar o tempo Tem outros compromissos Que realmente Tem condições De ajudar Com Outros valores E tá tudo bem A gente também precisa Né? Porque a gente tem Grandes doadores A gente tem várias pessoas Que ajudam muito Então Eu acho que é A gente faz Não é só do que nos sobra É do que Podemos dar Né? Deixa eu te fazer uma pergunta É Você Hoje Vamos voltar um pouquinho Pra hoje Depois a gente volta Um pouquinho Pra trás É Você sente Mais dificuldade Ou De É A postura Governamental Sobre as ações sociais Né? Ou as suas Ou as que você está acompanhando Ela Ela tá presente Ela Ela Ou não Ou tá falhando É Você tem Você sente confiança Na postura Eu tô dizendo Não é governamental No sentido de partidário Não é essa questão O Estado Seja ele município O Estado Ou No âmbito federal Tem uma Você tem Você consegue perceber Essa Essa mão estendida Pra Pra apoiar Ou Não? Olha É Eu não posso dizer Que não Mas É Muito complicado A gente até falar Sobre isso, né? Porque assim O Estado Governo Eles ajudam Ações emergenciais Né? Igual tá acontecendo agora Eu trabalho Hoje em dia Além do projeto Furniguinhas Que é um projeto Que é lá da Bahia Não tem nenhuma Ajuda Do governo Pelo contrário A gente passa Muitos apertos E é tudo De coração mesmo É ajuda De todo mundo Lá de Trancoso Porque fica lá No mirante do Rio Verde Né? Essa comunidade Muito carente Que a gente tem Uma sede Tá? De ajuda Pras crianças A sede Nunca teve Nada do governo É completamente Da Beth Que ela tá aqui Nos assistindo Que é uma mulher Que tem um coração Gigante Que tem essa casa No meio do mirante Que um dia Falou com Outras mulheres Também Que estão me assistindo Aqui Que aqui Tá Neidoca Que foram Grandes Pessoas Que se doaram E se doam Até hoje Estão lá Nessa batalha Nesse momento Que a gente Tá passando Que tiveram Que tirar as crianças De lá Pra ficarem Nas suas casas E Só que assim A gente continua No projeto De dar cestas Muita gente ajudando Com Com dinheiro mesmo Né? Agora A gente tá De longe Então assim As pessoas estão Realmente fazendo O que podem Um pelos outros A Neidoca tá aí A Neidoca Ela me chamava De Amorelli Mas fazendo Esse trabalho Aí lá Do Formiguinhas Ela sempre Fez muito Ela é a parte Da alimentação Então ela Faz bolo Faz tudo Então assim O governo Em si Sempre fica Por um caso Mais emergencial Acho que agora O governo Tá mais voltado Né? Com razão Em ajudar Mais essa parte Da saúde Mas não pode Se esquecer Da parte Educacional Né? Então acho que assim É É muito fácil A gente dar o peixe E não ensinar A pescar Né? Eu acho que é isso Que a gente Tem que pensar Numa ação Maior Aí O governo Precisa Dessa consciência Mas isso Tá tão Longe Eu acho que Eu acho que Como tá É E o que que você Quando você percebeu Eu pelo menos Ficou muito claro Pra mim No meu campo Aqui Que apareceu Um certo espírito De organização E solidariedade Dentro desse Desse momento Que a gente está A gente está complicado Estamos no meio De uma pandemia Tem muita gente Sofrendo É E apareceu Esse certo Colaborador Essa forma De colaboração Individual E meio Quase espontânea Você acha Que isso é algo Que estava Escondido E ninguém Via Ou isso apareceu Só por conta Da pandemia Gente Então Isso nunca Esteve escondido Isso sempre existiu Isso existe Em todos os tempos Do mundo Onde existem Os humanos Né? Sempre existiram As desigualdades Sociais Sempre existiram Pessoas mais Assessadas As pessoas Que tem muito Então assim A gente O ser humano Todos os seres humanos Só sabem Ativar O momento Ajuda Em desespero Em situações Difíceis Ai Ou se não Assim Nossa É natal Né? Aí a gente Desenvolve Um projeto De solidariedade Nossa É o dia das crianças Vou mudar Mas não Isso é todo dia Sabe assim A pandemia Graças Por um lado Positivo As pessoas Acordaram Pra falar Nossa A gente tem que ser humano E assim Vai ter que ter aula De filantropia Vai ter que ter aula De ética Vai ter que ter aula De amor Porque a gente Esqueceu Em algum momento Sobre tudo isso Né? E tudo bem Mas a gente Precisava De tudo isso Estar acontecendo Então assim É realmente Colocar a mão Na consciência E não fazer Tudo isso Que tá Acontecendo Porque é agora Não é agora É sempre São todos os dias Das nossas vidas Que a gente tem que Deixar De fazer Alguma coisa Fazer sempre Lógico Por nós Mas pensar No próximo Então assim É uma atitude humana Então eu acho Que assim Independente Do que a gente Tá vivendo hoje Né? Hoje Graças a Deus Despertou A solidariedade A filosofia Então assim Eu acho que a gente Tem que pegar mesmo Isso E pôr dentro Do nosso coração E levar pra toda A nossa vida E compartilhar Com quem está Com as crianças Dar a paz Para os idosos Entendeu? Porque assim A gente precisa De ações sociais Objetivas Que solucionem Que resolvam Não só assim Porque por exemplo Gente Vou dar só Um exemplo A minha faxineira Ela Precisava De alimentos Você falou Não tinha um gás Então assim É muito além Né? A gente precisa entender Um pouco também Como ajudar Então assim Vários projetos Estão surgindo Maravilhosos Tá? Depois no final Se você me permitir Eu vou falar 15 projetos Então assim Eu acho que todos Os projetos Estão nessa ajuda aí Né? De a gente Parar De só pensar Em nós mesmos Porque Voltando Nós temos que pensar Em nós Mas nós somos um todo Quem? Olha o que aconteceu Todo mundo tá isolado Mas se a gente Mas a gente vai parar De ajudar Não Essa é uma pergunta Como é que tá O mecanismo de ajuda Seu Como é que tá Funcionando O seu modo operante Dentro das questões De paralisia De lockdown Que alguns lugares Vão entrar E no Rio Provavelmente Acho que mais uma semana Entra E São Paulo Talvez não Mas Talvez sim Então Como é que tá A parte operacional Do seu trabalho Então Graças a Deus Existe bastante Coisa online Eu falo coisa online Porque eu brinco Porque Assim Ainda tem muita gente Que não tem acesso Tá? A tecnologia Então assim Não é só a gente Postar Nas redes sociais Tem muita gente Que tá indo Sim Pra rua Com todas as medidas De responsabilidade E principalmente Eu vou falar Pela Bahia Que é onde eu tenho Mais esse contato Da ação Acontecendo Tá? Então assim As pessoas Tão sim Indo pras ruas Não pra fazer Qualquer outra coisa Pra fazer o bem Tá? Então assim São pessoas selecionadas Que estão indo Com máscaras Estão indo Já tem Estão com saúde Que estão indo Nas comunidades Estão indo Entregar as cestas Mas além de entregar As cestas Eles estão indo Partilhar E conversar Porque essa parte Da ação Faz muita falta Porque nós Eu, por exemplo De longe Eu tô conversando Bastante com as crianças Porque eles estão Desesperados Então assim Não é só uma ajuda Material É uma ajuda emocional É uma ajuda Além Né? Então assim A gente lá Fez Antes de entregar A cesta Você tem que fazer Uma conscientização Também Porque eles Precisam As pessoas Que têm mais necessidades Falta informação Pra eles Não chega tão rápido Como chega pra nós Né? Até porque Eles precisam Estar trabalhando Todos os dias Indo lá Fazer as coisas Às vezes Às vezes Às vezes Eles não conseguem Ficar tanto tempo Alinhado Com outras informações Eles estão Focados Só Em levar o pão Pra casa E agora Eles não têm mais O pão Pra casa Que eles levavam Naquele dia Né? Então assim A gente Compartilhar A Paula acabou De falar aqui Informação Amor E carinho Então o que a gente Sabe O que a gente tem De informação O que a gente fez lá Antes de entregar As cestas A gente Conversou Algumas pessoas Da própria comunidade Tá? Nem foram pessoas Porque tem muitas pessoas Da comunidade Que trabalham Junto com a gente Né? Com a conscientização Dos próximos Porque assim Tem muita gente boa É se unir Unir com a galera Que tá É entrar no meio Da vida deles É estar ali Compartilhando É saber o que eles passam É saber o que Tá acontecendo mesmo Não é só você Falar Nossa que bonito Cara É puxado Né? É você jogar futebol Às vezes não tem a bola E vamos se virar E vamos fazer a bola Acontecer Entendeu? Então assim Como com essa pausa O que que tá acontecendo Com as pessoas? Eles Tão ficando na rua É Imagino que tem Tem vários problemas Como as escolas pararam Tem pessoas que Usavam a escola Pra alimentação E O próprio projeto As crianças que iam Às vezes Né? A neidoca que faz A alimentação Lá Algumas crianças Só tinham aquilo No dia Porque tem 10 pessoas Morando numa casa Às vezes falta Pra um Pra dois Pra quatro Entendeu? Então assim Todos esses lugares As escolas Os projetos sociais São lugares Que eles vão Se alimentar Que eles vão ouvir Que eles vão E agora eles estão sem Mas eles não estão sem Porque as pessoas Que estão De coração E que fazem por amor E sempre fizeram E outros que estão Despertando pra fazer Por amor Independente Do que está acontecendo Porque assim A gente está com medo De sair A gente fica com medo De isso e daquilo Mas a gente não tem Que ter medo Quando a gente faz o bem A gente está protegido Sabe assim? Tem que ter essa consciência Porque isso não vai acabar agora E a gente vai ficar Quanto tempo? Deixando o nosso próximo A gente não sabe Essa é uma coisa A gente não sabe Quanto tempo Nem se isso vai ser Algum intermito Se eu só dar um abraço Para o Google Que entrou na área aqui Foi um entrevistado nosso O cara que me inspirou A pegar meus negócios velhos Aqui e ligar Abração Foi muito bacana Bom É uma tragédia Ponto Mas essa tragédia Está dada Não tem muito o que fazer Então Essas ações Eu acho que são ações Super Necessárias Não são nem importantes São necessárias E principalmente Alguém falou Uma coisa de amor E carinho Informação Eu acho que nesse momento Exatamente A informação é A coisa mais importante Que pode ser Salvá-lo E deixar de salvar a vida Aí é a pergunta Que eu faço Para todos Que participam Por quê A questão Desse momento Dessas notícias falsas Que chamam de Ganhou o nome De fake news Que tipo de impacto Isso tem Nas ações sociais Porque eu imagino Que para uma parte Da população Reacionária E Está vendo no jornal Parte da população Tem um certo comportamento Muito aquém Do que se esperava De um Estado democrático De um lugar de bem Do bem-estar social Pensando em Europa E coisas do tipo Esses caras criam essas coisas Então imagino Que esse tipo de ação Sofre ataques Isso que eu quero saber Sofre ataques Eventualmente Desses fake news Ou não Na verdade Eu acho assim A gente sempre sofre ataques Né Porque assim Ainda mais Esse lado mais social Tem muita gente Que fala que ajuda E não ajuda Tem muito dinheiro Que fala que é E que não é Então assim A gente nem pode olhar Para esse lado Né Eu tenho sido Super otimista Acho que As pessoas Que não estão fazendo Coisas boas No momento Que pena Entendeu Então assim Quem está fazendo fake news Que pena também Quem está desviando dinheiro Nossa Que pena Porque tem muita gente Precidando Não eu sei Mas a questão É claro que isso Por exemplo Numa ação Que a gente tem A gente sofreu Um bombardeio No Facebook Que as pessoas Ficaram Se esses caras São sérios Ou não E a gente Não tinha o que fazer Foi isso que eu estou dizendo Esse tipo de ataque Para tentar desmontar A finta Isso sempre sofre Você sempre As pessoas Sempre tem dúvidas Só que assim Eu acho que Vão existir dúvidas Né Eu acho que Projetos que são Reais Volto a falar Que tem ética Que tem respeito Que tem Que não tiram vantagem Hoje em dia Não vai mais ter jeito Da gente esconder nada As caras estão postas Nas mesas Entendeu As pessoas estão Buscando a justiça Vai ser tudo verdadeiro Então assim Por isso que eu digo As fake news Claro A gente vai sofrer A gente que trabalha Com isso O tempo inteiro A gente está Sempre duvidado As pessoas duvidam O tempo inteiro A gente vai continuar fazendo Porque a gente Está fazendo com ética A gente está fazendo Com respeito É isso Aí as pessoas Vão começar a confiar Mais uns nos outros Entendeu É o trabalho É tudo ainda Muito assim Então eu acho que Também É um despertar Que a pandemia trouxe Eu acho Eu sou um pouco pessimista Em relação Porque na área Na minha área Na área da ciência A gente está sofrendo Um bombardeio A níveis Voltamos à idade média Quase E eu acho E eu acho Que a gente Enquanto No meu caso Da física A gente não toma Um certo cuidado De combater isso Porque a gente tem Que criar um mecanismo De combater isso A desinformação Porque se a gente Só deixa pra lá Acaba que no final Da história A massa de informação Desse cara A máquina É tão grande Que a gente perde No nosso âmbito Ali local A gente consegue Manter a ética No caso da ciência O método científico No caso da economia Os parâmetros econômicos Mas pra grande população Ainda vai Eu acho Que a gente tem Que pensar Numa ferramenta Isso é uma coisa Que eu estou buscando Por exemplo Nessas entrevistas É tentar A gente conseguir Construir uma ferramenta Que a gente consiga Combater isso Porque lá O projeto Formiguinha É pra cortar árvore E a gente ter Um mecanismo De explicar Já criar de repente Uma oficina Eu acho que é Tudo aberto São cartas abertas A gente sempre Foi super transparente Entendeu? Eu acho que a gente É ser super transparente E assim Por exemplo A questão É que assim O que a gente vive A gente sempre Tem que mostrar Pro outro Que é verdade Né? O que a gente Tá fazendo É triste Porque assim Às vezes A gente não pode Divulgar uma foto Do que De uma outra família Isso que estão fazendo De estarem postando As fotos das famílias É É É meio puxado até Porque A gente não tem Essa autorização Né? Não Não É que eu li aqui Exatamente Mas eu acho que Nilo Magalhães Eu É minha mãe É Mames A gente A gente tem que estar Eu concordo Plenamente É isso A gente tem que estar Mais presente A gente tem que estar E tem que falar A mesma linguagem Tem que traduzir O que a gente faz Para a linguagem Por exemplo Tem uma parte De uma população Que acha que ação social É coisa de burguesinha Que quer aparecer Tem essa visão Então como combater isso? Como estiver lá E dar um soco Na cara desse cara? Entendo aqui As situações Né? Assim É complicado Porque o ser humano Tem isso De sempre Às vezes a pessoa Até acredita Mas ela vai querer Combater o ponto Que você está falando Está querendo confiar Do que você está falando Então assim A gente tem que sempre Dar olhar Para quem está junto Né? Então assim Eu acho que Essa união De todos nós Que falamos coisas sérias Que somos éticos Que não estamos Tirando vontade de nada Que estamos fazendo Coisas acontecerem Por amor Vai e vai As pessoas vão perceber Porque não tem jeito É tudo muito claro Entendeu? Está tudo sempre Desmascarado mesmo A gente tem O nosso governo Aí Tanta coisa acontecendo Então eu acho Que as ações Que trabalharem Na verdade E no amor É isso Não tem outra saída No momento Não tem outra saída Entendeu? Você comentou Tudo Tem que ser Uma coisa objetiva Não é só a gente Falar por falar Ou fazer Porque é bonito Tem muita ação Social Que está virando comercial E está tudo bem também E essa Exatamente a minha pergunta Qual a sua visão É muito claro Para mim Que você não faz isso Qual a sua visão Dessa monetização Da ação social Que virou Virou propaganda E por isso eu quis De juntar aquele negócio Da propaganda e marketing Porque se você me respondesse Que sim Os caras estão usando isso Como mote É nítido Em certos aspectos Que estão usando Essas ações sociais Seja elas de virtuais Como um agregador De valor A sua marca Claro Eu acho que assim Sempre existiu Também É uma coisa Que sempre existiu Até para os impostos fiscais As empresas Uma coisa maior Para a empresa Até para Dar mais valor Ao produto Sempre existiu isso E também está tudo bem Só que assim Voltando a falar As pessoas Têm que entender O que é Ser humano Estudar talvez Sobre filantropia Começar Começar A ter mais conhecimento Do que ser humano Porque a partir do momento Que as pessoas Tiverem essa consciência Qualquer coisa errada Que elas forem fazer Vai ter uma coisa Muito grande Muito Né E a gente está Porque agora A gente está vivendo Num momento Que a gente não sabe O que é A gente não sabe O que fazer A gente está Com um monte de dúvidas A gente está Todo mundo acuado Muitas pessoas Com muitos abalos De saúde Emocionais Uma amplitude gigantesca Que o coronavírus Não é só O vírus em si Né Ele tem esse outro Seu outro lado Que está causando Muita fome Né Muita gente Vai morrer Mais gente de fome Do que do coronavírus Vai morrer muito Não sei Acho que não Mas tudo bem Ih, travou Oi Oi Você parou Você achava Que Você achava Bloqueou Na hora que você falou Que Que achava Que ia morrer Mais pessoas De fome Do que do coronavírus Aí travou Repete de novo É Eu acho assim Então a gente está Passando por um momento No mundo De consciência humana Né Porque muitas pessoas Estão Está muito difícil A gente entender O que está acontecendo Todas as pessoas Estão Com abalos Econômicos Eu tenho Batido de frente Com muito isso E são pessoas Que eu Tenho contato Que são parte Da minha família Né Porque eles são Minha família Todas as pessoas Que eu trabalho Eles são parte Da minha família Tenho um contato Muito grande Com eles Então assim É A depressão A fome É um abalo Muito maior O desemprego Está sendo gigante Todos os setores Estão sendo abalados Não é que um foi Todos foram Então assim É geral Né Então eu acho que sim Tem que existir Ações objetivas Objetivas Tem emergencial Tem Da parte da saúde Maravilhoso Tem Tem muito Graças a Deus Está cuidando da saúde Mas os menores Tem que se unir Para falar Da educação Para ajudar Com formação Novamente Com ensinar A pescar Né Dar o peixe Muita mundo dá o peixe Mas e depois O peixe acabar E aí Sim, sim Pescando Né Então assim Eu acho que São essas ações Que a gente tem que se dedicar Agora É Para construir Então o que é É uma mudança efetiva Né É um desenvolvimento É um investimento Então assim É um trabalho Enorme Que a gente está fazendo Agora nessa pandemia Maior do que a gente Já vem fazendo Porque agora O negócio Explodiu Sabe assim? Explodiu Além de explodir Jogou na cara De todo mundo Tudo Né Esse Esse eu acho Que é o grande É o grande momento A gente ganhou Um mapa Da nossa sociedade Infelizmente Por um mecanismo Muito ruim Mas está na cara Problemas de locomoção Problemas de financiamento Pessoas que Não eram nem vistas Os invisíveis Que as pessoas Não conseguem alcançar Para ajudar Porque não existe Para o sistema Então em relação ao sistema Ao Estado O Estado não vê Se 40 milhões de pessoas Não são vistas Pelo sistema Não tem CPF Olha que loucura 40 milhões de pessoas Estão com problema Com o CPF Não tem conta bancária Estão completamente perdidos Então a gente está Com o mapa na mão É hora de Agora você falou Algum momento aqui Só para a gente poder Dar uma 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 Aprofundar um pouquinho mais Dos projetos Que a gente Que você está Que você falou Que queria comentar Só que tinha uns projetos Que você estava atuando Fala um pouquinho dele Para a gente A câmera vai ficar Blanquinha Mas é problema Aqui mesmo Eu vou trocar aqui A câmera Mas pode continuar falando Que vai continuar transmitindo Eu acho que essa questão Só para a gente fechar Todos tem que praticar O alcance Então é isso Eu acho que o maior momento É isso Fazer o bem Para o comprometimento E fazer tudo Que a gente tiver Ao nosso alcance Independente de Financeiramente ou não Todo mundo tem o que fazer Nesse momento Então assim É momento de se isolar sim Mas não é momento De ficar parada É momento de ação Então assim Eu tenho projetos legais O principal Que eu faço parte Que são O projeto Para amiguinhas Que é o meu amor de coração A Beth está aí A gente continua Fazendo essas ações A gente não vai parar Com as cestas A gente tem Grandes pessoas ajudando Muita gente legal Mas sempre Qualquer ajuda É ajuda Né? Então assim Vão continuar As ações das cestas Mas as ações Emocionais E as ações De informações Também vão continuar E por muito tempo Tá? Porque as nossas crianças Estão lá Sem o futebol delas Isso abala Isso vai abalar Mais pra frente Então assim Não vamos mais parar Então assim É um processo Que começou E nunca mais vai parar Tá? E com força Então pro meu lado Eu tô dando Meu Graças a Deus Que as pessoas acordaram Pra isso Então assim O projeto Para amiguinhas Que é o projeto Lá em Trancoso Ele acontece Ele tem a sede No meio da Estúdio Verde A gente faz Independente Fora da pandemia A gente tem Muitas atividades De sempre ensinar As pessoas A gente tem A aula de O futebol Tá? É um projeto Que eu Com as meninas As crianças Eram super revoltadas Os meninos Sempre muito ativos E que ajuda Na educação deles É o que eles mais amam É o futebol Então assim O Brasil A gente é O futebol Né? Então assim Os meninos Eles gostam De futebol O futebol Dá acesso pra tudo Na disciplina Na educação Em tudo E é preciso De disciplina E educação Né? Nesse momento É mais do que Preciso Então assim É esse investimento Nesse lado esportivo Da arte Da música Então é sempre A gente ir Pra esse lado Que nada mais é Do que ser Humano Do que o humano Ser humano Né? Tem muita tecnologia Pra fazer tudo Que a gente tá fazendo Pra compartilhar As informações Só que É através Das nossas E de quem vem Agora Né? Que são os adolescentes Que são as novas mentes Que são as crianças Então a gente tem que Se dedicar sim A esses projetos De construção De uma Sei lá De uma sociedade Mais igualitária De mais uma sociedade Mais humana De uma De uma sociedade Mais justa E é Desse Pequenas coisas Né? Que a gente vai voltar Lá atrás E fazer E é o que a gente Realmente faz Num projeto social Então o que é um projeto social Do formiguinhas Lá nesse caso A gente ajuda A gente Tá unido Dentro A gente tem uma sede Lá dentro E lá A gente vive O que eles vivem E passa com eles Um momento Pra melhora Então a gente Tá ali Poxa As crianças Estão muito nervosas O que a gente vai fazer? Então assim É você estudar O comportamento Também humano É você entender O que tá acontecendo Na cabeça das pessoas Pra você ajudar Porque às vezes Uma ajuda só Simples Pode até prejudicar Porque a gente já teve Um milhão de casos Até infelizmente Com essa pandemia Que a gente deu Ou a uma cesta básica A pessoa foi lá E vendeu Chegou até a família Porque ele queria fazer Com as coisas Então assim É a consciência Porque muitas vezes Eu não encontro nada Entendeu? Realmente Então aí Fica desacreditado Mas não deixem de fazer É isso Vão fazer Vão errar Vão fazer Vão errar E vamos continuar fazendo Sim, sim Tem o Pro Formiguinhas Que é no Beirante do Rio Verde A gente tem uma ajuda De doações mesmo E nossa Que cada um Faz a sua parte lá Com o trabalho Com o pódio Eu estava lá Eu ajudava Nessa parte do PEDOL Fazia ações De recriação Com as crianças Educação Tem outras pessoas Que trabalham Com o patroganato Outras pessoas Que fazem a parte de saúde Orientação de saúde Então assim É Tem a escola E tem Esse apoio Dentro da comunidade Tá? Isso é o projeto Provinhas lá Do Meirante Verde em Trancoso Tem aqui em São Paulo Um projeto que eu me aproximei Que são voluntários da educação E a gente É de uma Pessoa Tinha a Priscila da Pinto Vem crescendo pra caramba A gente trabalha A gente trabalha em escolas Estaduais Em escolas municipais Desculpa E a gente faz também Um apoio ao ensino O que é? Né? Eles têm as aulas normais Mas a gente tá lá Dando aula de educação ambiental A gente tá lá Dando aula de ética A gente tá lá Falando um pouco sobre Realmente sobre a filantropia A gente tá lá Dando amor Dando carinho Só Dando um sorriso Porque às vezes uma criança Precisa só disso Só de você chegar lá Entendeu? Então assim Claro que Aí vai a parte do Estado Do governo, né? A gente Pensa que uma escola Tem um professor numa sala Eu tô atendendo Agora uma escola Que São crianças de 4 A 7 anos, tá? Então assim São 150 crianças E cada sala tem 40 crianças E um professor Então assim Como que tá fazendo? Né? 50 crianças e um professor? É muita criança Sim, não vai funcionar Não vai funcionar Não tem Paulo Freire Não precisa ser de outra vertente Não tem outra vertente Nenhuma vertente funciona Com 40 crianças De um professor em São Paulo Nenhuma Nada funciona É um trabalho Mas assim Graças a Deus A gente tem feito Um trabalho muito legal Algumas escolas A gente faz um trabalho De estrutura É assim Ajudar na arquitetura Ajudar Nas reformas Da escola Nessa parte agora Que eu tô entrando Mais de psicologia Com a desoterapia Com o esporte Novamente Então assim Os voluntários Pela educação É isso Então assim Todo mundo Eu assim Eu participei Como 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 aluno De projetos Projetos Fomentados Pela Pela parte social E de forma Como eu vou dizer Espontânea Da sociedade E hoje Eu atuo Como Agente Nessa área Me parece Que o que falta E eu queria até Opinião Da nossa audiência Aqui também Para participar O que parece Me falta Não é questão É uma coluna Vertebral Que oriente Isso Porque você falou Agora do Formando Como é que é Formando Para a educação É isso? Voluntários da educação Voluntários da educação Aí você imagina Que tem esse Que tem o Amigos Para a educação Que tem o Instituto Ayrton Senna Que está com a educação Então você tem Muita energia Só que essa energia Fica difusa E eu acho que Falta Seja ela Público Ou seja ele Terceiro setor Mas precisava De ter um agente Por exemplo Uma confederação Brasileira Daquele Daquele vertente Para poder alinhar A energia De repente Tem muita gente Fazendo a mesma coisa Ou E está faltando Alguém que faça outra Um certo Projeto Só que aí Quando a gente fala Em projeto de país Ele se resume A quatro anos Cinco anos Que é os prazos Que a gente tem De eleição E eu falo De 20 anos Precisava ter um projeto Como tem nos Estados Unidos Por exemplo A Fundação Rockefeller Que orienta Toda uma estrutura De auxílio De captura De alunos Pelo mundo De cérebro Então eu acho Que falta isso Você não sente isso? Que falta Esse alinhamento? Faltar total Mas isso é cultural Entendeu? Porque assim Como você disse Nos Estados Unidos Sim Eles trabalham há anos Na filantropia Então assim É você fazer acontecer E a gente aqui A gente tem Esse nosso jeito brasileiro Então assim Eu acho que a gente tem Que continuar Com esse nosso jeito brasileiro Cada um fazendo a sua parte Sim Acho que com tudo Que vem acontecendo Vai ser muito maior Muitas pessoas Realmente vão finir E sim Vai criar Uma única organização Eu tenho essa ideia Já com a Triarte A gente ser ponte De vários projetos Então Eu até falei A gente está Num novo momento Na Triarte Que a gente Ia começar Com vivências Com empresas Com um trabalho Bem humano Desse lado De criatividade Através da dança E da arte Também Da música E eu não parei Eu continuo com esse pensamento Porque eu quero unir Os projetos Exatamente isso Que eu tenho Trabalhado Agora Então A Mari está até falando isso Exatamente Há muitos anos Eu morei na Califórnia E tinham Já essas matérias Ética Só falta eu criar Uma matéria Chamada amor É que a gente vai indo Aqui no Brasil A gente tem esse gente Com galera brasileira A gente já dando jeito Daquilo Desde ali E quando a gente vê A coisa está muito grande Então é que tem mais Educação Então Realmente É algo Acho que o caminho É Maravilhoso Temos sim Que investir na saúde Tem um monte de empresa Um monte de setor O setor privado Está completamente focado Na saúde Graças a Deus Mas Tem que pensar sim Querendo ou não Na educação Se a gente não tem Isso do maior A gente tem Do Rio E os pequenos E é incrível Como Eu vou dar um exemplo Do Rio A gente no Rio Teve um projeto Do município Do Rio Que era as lonas Culturais E foi fomentado Pelo governo Mas ele tinha Uma relação Era meio horizontal Independente E foi um gerador Apareceu gente Muito boa Por conta do projeto A gente tem Uma massa Crítica produtiva Muito Engavetada Você dá um pouquinho De energia O negócio explode De qualquer campo É incrível O brasileiro Sempre vai deixando A gente sempre Dá muito valor De fora Isso Isso é absurdo Você falou Do jeitinho brasileiro Uma coisa Uma coisa Bacana Era Eu trabalhei Com gringo Então a máquina Dava problema O cara Não trabalha Chama o técnico E o brasileiro Ia lá O colega Pegava um alicate Apertava Isso não é defeito Essa é a nossa Principal virtude Exato E a gente Trata a nossa Principal virtude Como defeito E acha bonito Isso é absurdo Eu concordo com você A gente tem Que se valorizar É engraçado Porque você fala Até por mim Estudei todas Essas coisas Que você está falando E agora Eu juntei tudo E tudo Que eu trabalhei Tudo que eu Querendo ou não Eu trabalhei Com a Tássia na Halt E a gente fazia A gente era uma fábrica De emoções Então assim Para mim A Halt sempre vai ser Uma fábrica de emoções Independente Se é peça Se não é A gente sempre Trabalhou Com isso Com milhares de pessoas Que tem milhares de ideias Porque eu estou brasileiro Que tem isso Só que a gente não sabe Fazer isso União Né? Aí cada um quer fazer Aí o outro também quer fazer Então aí vira uma confusão Então é disciplina É organização É educação Se vai ter que Colocar na vida Ah, a Débora também trabalhou Não, a Débora também trabalhou E falta É isso mesmo A gente se unir União União com a mão Né? Sim Então eu acho assim Só voltando aos projetos Que eu começar a falar aqui Eu falo até amanhã, gente Sim A gente tem mais sete minutos Seis, na verdade Então vou falar rapidinho aqui Dos projetos, tá? Que eu acho bem importante Tem esse dos voluntários da educação Eu estou bem Fazendo Ah, inclusive Você perguntou Como eu estou fazendo Eu tenho feito bastante vídeo Das aulas Coisas que as crianças Podem fazer em casa E a gente tem conversado Com as escolas E com as famílias Para entender Porque assim É diferente No setor público Né? Muitas pessoas Tem já Essas aulas Na casa Que eu estou fazendo Porque tem condições Mas muitas pessoas não Então precisam ainda De ligar De ir lá De mandar Uma carta Brincadeira A carta não Um e-mail Entendeu? Põe lá um folder Um sinal de fumaça Qualquer coisa Tem que fazer alguma coisa Não pode ficar parado Mas Eu acho que é isso aí Eu acho que a gente está No caminho certo Né? Então assim O voluntário da educação É isso Eu tenho um outro projeto Que eu trabalho numa Chama CETEC Que é uma escola Tá? Técnica Para adolescentes Então assim Tem várias Já tem Exige É também Pós escola Então assim Eu estou ouvindo Mas a sua imagem Travou Ai Peraí Peraí É a internet Pobrezinha Já está Já pronto Foi? Não estou conseguindo Te ouvir Não estou te ouvindo Acho que você Desligou o microfone Não Não estamos Te ouvindo Tiro Você estava usando Fone ou não? Sem som Mas eu estou com som? Então Tássia Responde para mim Se eu estou com som Você está me ouvindo ou não Deixa eu aproveitar Enquanto ela está entrando Deixa eu dar uma nota triste Eu aproveitei Continua sem seu som Está sem seu som ainda Ah, voltou Então continua Continua Depois eu falo Mas fala Agora a gente tem 4 minutos Rapidinho agora Pode fechar e encaminhando para o final A CETEC Que é um ensino Sim Todas as pessoas São pós-escola Então assim A gente dá Aulas de ética De educação ambiental Tem um pessoal Que trabalhou comigo A gente ensina Eles a terem Como sobreviver Tá? Então assim Na aula de educação ambiental A gente tem uma volta Pela Pela comunidade De imposto As pessoas Bateram calma Então assim Você Em pau As pessoas Bateram calma Então assim Eles ainda não têm Esse acesso Então a gente Tem que falar Nossa, pra nós É normal Pra muitas pessoas O simples Tem que ser valorizado Tá? Então assim Tem o projeto O STOS Um dos eventos Que é de uma Um Um E muitas pessoas Que trabalham em eventos Foram abaladas Tem um mercado Muito abalado Porque Pessoas que trabalham Naquele evento Para pagar Algum Naquela semana Sim, sim Garções DJs Coisas assim Pessoal Técnica Sim Show Assim Tudo Então assim O mundo do eventos Foi muito abalado Com essa pausa Ainda mais por ser De isolamento A gente não sabe Quando vai ser o futuro Né? Então assim Eu acredito Que esse STOS Muito importante Tem como eu colocar Todos os projetos Não sei Para as pessoas No texto Acho que tem problema Que já tá acabando Nossa lápis Tem mais um minuto Deixa eu te agradecer É Depois eu fixo No Tem um outro projeto Que é Água no feijão Tá? Só isso Deixa eu te agradecer Foi muito bacana Bater esse papo contigo Aprendi muito Essa visão Que você tem Essa visão que você tem Da ação social É fantástica Muito bacana Obrigado por ter participado Obrigado De novo a Tássia Que tá nesse projeto Aí com a gente Que é ela Me incluindo nesse projeto Eu estou com ela Nesse projeto Obrigado pela participação Foi ótimo Travou de novo Tá um problema Eu só queria Antes de fechar Não sei se eu nem vou conseguir Deixar aqui Uma solidariedade Para a família Do aluno Marcelo Novaes Furino Júnior De unição Da UGBFR Que é minha universidade Que eu trabalho Infelizmente Ele faleceu Essa semana E eu queria deixar Um abraço Para a família Que ele encontre O conforto Mais rápido possível Bom Obrigado querida A gente se reencontra Em algum outro momento Sorte E que as formiguinhas Ganhem o Brasil inteiro E transformem esse país Em um lugar melhor Tá bom Obrigado querida Tchau Tchau